Este é um vídeo de Abril de 2020, em que Sara Carreira e a maquilhadora Mariana fizeram um live com o propósito de dar algumas dicas sobre a técnica e arte de maquilhagem e explicar como evitar os erros mais comuns. Por outro lado, o vídeo permite-nos agora recordar a presença da princesa. Neste direto, estavam centenas de pessoas a assistir, o que bem prova a popularidade dos diretos de Sara. Ora vejo o vídeo. Oi pessoal, como é que estão? Eu sou péssima nestas coisas. Será que eu liguei isto bem? Eu acho que sim. Oi. Pronto, como eu disse, eu estou a sentir falta de uma musiquinha, por acaso estou. Mas pronto, se calhar porque estou sozinha agora. Onde é que eu estou? Estou bem cansada. Então, como é que estão? Como é que está a vossa vida? 45 minutos atrasada. É porque eu cheguei agora à casa e quis só jantar com qualquer coisinha rápida. E pronto, e como também estava muita gente a fazer diretos, pensei, olha, vou atrasar um bocadinho. O que é que ninguém está a fazer? E pronto, e aqui estou eu! Como é que estão? Como é que está a vossa vida? Bem, não sei. Eu acho que vocês deviam dar valor a todo o trabalho que eu tive aqui. Porque, entretanto, liguei já a Mariana por FaceTime, pelo WhatsApp, para nos conhecermos também. Oi! Pronto, e já, tipo, já adiantei um bocadinho aqui. E estou sem make-up para... Por isso não se assustem. Para... Para, pronto, começarmos também. 415, pronto. Para tentar chegar, eu já adiantei aqui um bocadinho a organização, só para começarmos o tutorial de make-up. O meu primeiro tutorial. Não sei se devia chamar de tutorial, mas pronto, vão perceber que eu não percebo nada de make-up. Eu faço-me cá tudo ao calhas e por algum motivo dá certo. Pronto, e vou ligar aqui. Será que a Mariana está aqui? Gonçalinho? Temos reunião daqui a pouco. Pronto, e é isto, basicamente. Estou-me a sentir nua. Eu estava a sentar-me ao dar perdido e nada. Não, eu estava a fazer uma pequena introdução. Ah, eu posso dizer que tu nos vamos a ver. Não, entretanto, eu e a Mariana conhecemos-nos há 5 minutos atrás. Sim. Não, mas já nos conhecíamos através das redes sociais. Já trocava-nos algumas mensagens. Tipo, eu respondia à story. Dizeram, oh meu Deus, adoro essa make-up. Ela respondia a alguma story. Tipo, se calhar eu vou fazer uma parva só. E pronto, e eu estava a dizer que adoro o trabalho da Mariana, ela é muito, muito boa. E gostava de sair deste direto a saber alguma coisa, que eu não percebo nada de make-up. Mas vai depender alguma coisa. Olha, eu nunca vi, eu nunca te vi com uma maquiagem má. Mas imagina, pois. Mas é que, é o que eu estou a dizer, eu não percebo, mas de alguma maneira dá certo. Mas eu também faço coisas muito básicas. Pronto, e eu faço um liner. E isso, tipo, cena gemelha. Ah, porque entretanto, eu e a Mariana combinámos, ela foi um amor. Nós vamos fazer, pronto, aquela maquiagem de esfumado. E eu disse, ok Mariana, então tu ficas com o rosa e eu fico com o preto, porque é merda. De alguma maneira, contigo, fazer alguma coisa que serve-se. Pronto. Bora aí, olha, eu ia te perguntar se podíamos começar pelos olhos. Porque eu costumo sempre fazer precaria aqui e depois dá sempre para... Pronto, vamos começar pelos olhos. Mas a dica, vai já uma dica para quem tem dificuldades, tipo, em fazer primeiro os olhos e depois a pele sem estragar os olhos, percebes? Ok. E é, fazes a tua pele normal e depois metem, tipo, pó em excesso com uma vitro de lenda. E deixam, tipo, vê-se mesmo o pó na cara a atuar. E quando acabarem com os olhos, fazem, tipo, um pincel a tirar o excesso de pó. E as partículas de sombra que caíram vão sair sem ficarem marcadas na pele. Ok. Agora, para as pessoas nabas como eu, que é o meu, pronto, que é o que eu faço sempre, eu faço sempre com o coiso porque depois até passo o cotonete. E depois até parece que foi de propósito a rasgar o olho. Mas não, foi só, tipo, a tentar fazer alguma coisa. Muito bom. E até para a pessoa dizer, aí, a Sara vai ficar com o preto, vai ficar uma merda. Obrigado, pessoal. Obrigado por acreditarem em mim. Vai lá sempre. Pronto, entretanto, eu já te mostrei o que eu tinha. Sim. Mas, pronto, vou mostrar as minhas tolas. Qual é que... Ah, pois, eu mostrei-te todas. Assim, estas, quais é que queres que eu uso? Tu queres pôr uma sombra onde estou a eyeliner? Eu meto sempre um bocadinho. Porquê? Porque é para dar o troço-zito. Sim. Para dar, assim, uma ajuda. Olha, podes fazer com a Naked It? A qual? A It é a laranja, a meia laranjada. A para a minha preferida. Pronto. E eu sei que nesta paleta tem, assim, tipo, um laranja ou um meio laranjado. Tem. E, olha, fica muito bem. Está um pouco aprejada, a minha. Desculpa. Mas pronto. Está um pouco... Ok, queres que eu use qual? Este ou este? Este aí, que estás com pincel. Este aqui? Ok. Sim. Então, pronto, vai começando-se também. Eu vou-te seguindo. E pronto, para as pessoas que são um bocadinho mais navas, é aqui em cima. As pessoas que já estão um bocadinho mais avançadas, é em baixo. Portanto, vou usar este. Ah, pá. Ah, outra coisa que eu faço, mas acho que é completamente errado. É que como eu não tenho... Como é que se diz? Primer para os olhos. Ah, mas isso não tem... Eu uso o da cara. Faço assim. Muito bom. Nunca vi ninguém a fazer isso. É o que eu disse. Eu sou a desenrasca. Gostei dessa dica. Gostei mesmo. É porque eu acho... Pá, acho-los muito caros. Só pô, ainda por cima eu que não faço coisas muito profissionais, não percebo. É. Vamos a isso. Estou bem acesmada, Mariana. Já me corredi. Era este, não era? Aham. Era. Mas, gente, eu pareço uma criança feliz. Ok. Eu vou-te explicar. Vá, não podes julgar, Mariana. Vá lá. Eu não te julgo. Ok. Achas? Eu faço assim, vou um bocadinho para cima. Uhum. Pronto, vou fazer alguma coisa. Ah, tu metes concealer antes? Sim, também serve de tipo primer. A sombra acaba por agarrar o melhor. Ah, ok. Mas eu já pus o meu, estou de x-PT. Eu pôs mesmo um bocadinho pop, por cima do bocadinho. As pessoas que entraram agora, eu pôs uma coisa má em mim. É que eu não tenho paciência. Eu adoro maquedagem, mas não tenho paciência para perder muito tempo. Portanto, eu faço coisas tipo bué práticas e bué rápidas e pronto. Por isso é que não corre tão muito. Mas, portanto, as pessoas que acabaram de chegar. Eu não presto nada de make-up. Já aqui eu subiro. E a Mariana é que percebe e ela é que me vê aqui. Ah! Fiz merda! Estava aqui a colar no vídeo. Ah! Vai tudo correr bem. Não se nota. Isto é que... Pois isto. O que é que acontece? Eu estou a olhar-te para o telefone para fazer isto. Eu nunca fiz isso na vida. Onde é por cima o levo a mostrar make-up. Estou a ver que tens seguido aos franceses. Pois tenho! Quer dizer, mas eu não vivi em França. Vives de onde? Em Paris? Não, Dijão. Conheces? Ah, por acaso, eu acho que já tinha visto, mas calhar era mais que o utilista. Ah, pois. Eu já gostava de conhecer melhor a França, porque eu só conheço Paris, que é onde eu vou sempre, por causa da minha família, mas gostava é de conhecer melhor, porque imagina, eu vou todos os anos, mas vou sempre a Paris. Pois. E sempre quero conhecer mais, tipo, Bordeaux e isso. Uhum. Eu passo sempre a engordar o espírculo, porque eu não vou colocar o carro. Bem. Estão a perguntar qual é o que eu estou a usar. Estou a usar o da Laura Mercier. A Maria Rosa Silva tem arte no... Acho que dá para ver, pessoal. Um beijão assim. Eu também estou com um bergulho, só que não se nota. Eu tenho, assim, aquelas pequenitas. Pequeninas, sim. Porque eu tenho uma pele mesmo sensível. Eu, por exemplo, para quem não sabe, sou alérgica ao sol. Sim! E, então, a minha pele reage a tudo. Pois. Pai, eu estou aqui há 40 mil anos. Já nem tenho nada de tipo de sombra, mas estou só, tipo, a fazer isso. O segredo é esfumar, por isso. Podes continuar a esfumar. Eu estou a usar a paleta da Luda. Ai, eu quero tanto comprar a paleta, Ju. É que eu só tenho... Já é ótima aí, na personalização, não é boas. Mas eu queria comprar de cores. Uhum. Ok, faço-lhe perguntas, enquanto a Mariana está a fazer isto. Está a fazer. Porque o dela é mais difícil, porque é a mesma cor e tem que ficar fixe. O meu dá sempre para afar a situação. Por isso é que eu fiquei com esta cor. A tua paleta é da Luda. A da Mariana é a minha, da Naked. Esta aqui é a minha preferida. Por acaso, acho que tenho todas da Naked. Porque é o que me dão nos anos. Então, por isso é que eu tenho e adoro. Mas, por acaso, agora eu estou a investir em um pouco de letras. Colocaste ácido nos lábios. Já. A diferença era para mim. Pois é, porque tu dizes que boias vezes perguntam-te isto. Estás sempre a falar disto. Sempre não, mas falas boias vezes nos stories. Sim. Para perguntar disto. É porque as tuas baixas são, tipo, há lágrimas grandes ou assim, pronto. A minha é muito forte. Estão muito top também. Eu gosto muito. Mas eu não preciso nada de um método, portanto. Pronto. A nível de sombra. Já está? Já. Ok. Então, agora. Agora é o quê? Queres passar já para o eyeliner? Ou queres, tipo, iluminar esta parte um bocadinho aqui? Iluminar? Iluminar a pálpebra móvel. Mas, tipo, como é que tu iluminas a pálpebra móvel? Eu vou fazer. Vou-lhe mostrar. Se gostaram deste vídeo, deixem o vosso comentário, like e subscrevam o canal. Obrigada.